Olha essa vaguinha! Lady Laura, essa vaguinha que nós arrumamos aqui não é pra qualquer um não, mano, e não tem que pagar nada. Que da hora, que elegância, parabéns! Gostasse, foi? E olha que eu nem botei a minha melhor roupa hoje, visse? Tu acredita que hoje de manhã eu fiz uma entrega, aí na avaliação colocaram assim, em caixa alta. Hummm, com vários M, tá ligado? Hummm, gostosinho demais, e o hambúrguer tava mais ou menos. Ué, essa auto-stigma tá boa mesmo, mas eu tava falando do ponto, mano. Que da hora, mano! O que é isso? Inclusive, esse canto que você tá aí, essa vaguinha já tem dona, viu? Aliás, o coração da dona da vaga já tem dona, e é esse que você tá falando. Ó! Não, parabéns pelo romance, mas essa história de vaga com um dono não tem essa não, mano. Qual que é a lei das street, Joe? Quem chegou primeiro, levou. Aí, Galante, qual que é as ideias? Esse comédia tá querendo levar um macaloron, né? Ele tá dando uma de cachorro louco aí, viu, velho? É, mas cachorro louco é que sou eu, viu, fio? É, fio! Ei, cachorro louco, sabe o que o cachorro louco fala quando chega num ponto novo? Com licença! Ei, ei, ei! E tu sabe do que o cachorro tem medo? Assombracão! Oi, vocês sabem o que o cachorro foi fazer na festa junina? Não! Comer cão e chorro quente! Ele é assim mesmo, sabe? Fora da cãozinha! Ensuna! Ô, mano! Olha o apoiador que vocês têm aqui, Joe! Que da hora a ferramenta! Tem até um enxendedor de pneu, mano! É... Ô, tipo, pagar dois contos pro cara ressuscitar o meu, mano! Olha só! Ô, pode dar um... Um gás aqui? Pode, pode! No celu? É mesmo? É, pode deixar aí ninguém rouba não! Olha lá, carregador! É aguinha? É água! Ô! Pera aí que eu... Água também pode ser pro santo, né? Ah, é! Pode crer, mano! Que delícia! Trincante! Mano, eu nunca vi uma água tão gostosa dessa, mano! É lógico que você não viu, né, mano? Água é transparente! Ele é sempre assim, mano? É, mas a gente já tá acostumado, entendeu? Vou fazer o corre lá, mano! É nóis! Não corre! Opa! Com licença! Suave na nave! Firmeza na represa! Tranquilo igual um esquilo! Nossa! Que engraçado, hein? Nem meus filhos iam rir disso! Ô, gente, Cleidinha! Como é que fala assim com o cliente, rapaz? Olha, é o que eu digo aqui na moca, viu? Senso de humor é igual denticismo! Tem gente que não desenvolve! Aqui é só delivery, meu filho! É só entrega! Não, mas eu vim buscar um delivery exclusivo mesmo! Ah, é o 4232? Aham! Tá atrasado, mas eu já vou arrumar ele aqui pra você, viu? Firmeza! Quer dizer que você é mãe? Eu pensei que você era filha! Eu sou filha! Ah, eu pensei que eu tinha ouvido que você era mãe! Eu sou filha da minha mãe e mãe dos meus filhos! Harrison, Davidson e Carlos! Nossa! Que nome estranho, né? Carlos! Você ainda não viu? Foi nada! Isso aí é o nome da moto dela, hein? Ah! É! E Harrison e Davidson é o quê? A patinete e o skate dela? Essas aí, seus filhos iam dar risada! Essa daí ia! É verdade! E quando o escapamento engasopa? É o Carlos Tucino! A moça é bem engraçada você! Gostei! Mas me diga seu nome aí pra eu botar aqui no pedido que você vai levar! Jackson 5! Anotou? Já! Jackson 5! Já! Anotou? Já! Jackson 5! Eu já entendi! Jackson 5! Jackson 5! Tá aqui seu pedido! Se você pilotar igual você fala errado, tamo lascado! Mas se for diferente, vai ser massa! E eu...